Olá, sou Marcelo Toller, quero que passe seu dia de bem com a vida. Você é uma pessoa que gosta de observar a natureza, as árvores, as paisagens, as pessoas e os animais também? No Papo Retro e Hoje vamos trocar uma ideia a respeito desses detalhes do dia a dia. E quero começar falando que, na minha opinião, os animais que vivem neste planeta são mestres na nossa vida. Porque eles, de fato, nos ensinam as maiores verdades da vida de forma simples e o melhor de tudo, despretenciosa, como costumamos fazer. Reflita comigo, todos os animais sabem viver o hoje. Não há ansiedade quanto ao futuro, nem rancor quanto ao passado. Para eles, apenas o hoje importa, apenas o agora é importante. Esse já é um motivo mais do que suficiente para que eles sejam nossos mestres. O filósofo brasileiro Mário Sérgio Cortella afirma que nós humanos somos os únicos animais que morrem e sabem que um dia vão morrer, porém desperdiçam o tempo e suas energias com futilidades e, literalmente, agredindo o corpo de N formas diferentes. Os animais não ficam se matando de trabalhar 12 horas por dia, como a maior parte dos seres humanos, principalmente como os países capitalistas fazem. Eles não querem amarrar uma pessoa como se fosse uma posse que ninguém pode chegar perto, como muitos apegados doentios fazem. Eles não se entopem de comer até ficar passando mal, como muitos de nós fazemos. Eles não acumulam bens e coisas que só virarão traças como milhões e milhões de mesquinhos fazem. Você que me ouve neste podcast, precisamos aprender a viver o momento presente em toda a sua plenitude. Este dia de hoje é a única coisa que temos como certo. Aprenda a colocar plena atenção em tudo que você fizer, momento a momento. Aproveite e viva o seu dia de forma diferente, acordado e atento. Dedique-se a cultivar essa reação ao grande presente que é este, dia único. E aprenda a vivê-lo como se fosse o primeiro e último dia da sua vida. Olhe nos olhos das pessoas que você conhece. Cada uma delas é única. Tenha uma vida única entre milhões de pessoas que se cruzam e irão passar pelo seu caminho neste dia. Abra seu coração e aprecia-as com um sorriso e um cumprimento atencioso. Lembre-se que em algum lugar do mundo, alguém está lutando para continuar vivo. Alguém está lutando para conseguir tudo o que você tem. Saúde! Então, agradeça desfrutando desse grande presente que Deus lhe deu hoje. Que é o de estar vivo e com saúde. Abra o seu coração a todas essas bênçãos e deixe que a felicidade flua na sua vida. Simplesmente porque você pode enxergar, você pode sorrir, tocar. Simplesmente porque você está vivo. E então, realmente será o melhor dia da sua vida hoje. Minha amiga e meu amigo que ouve o podcast Marcelo Toller. O passado não pode ser mais alterado. O futuro ainda não aconteceu. Não temos como viajar até lá para realizar algo. É no presente que está o nosso poder de transformação. Inclusive, as atitudes que temos hoje irão se refletir em nosso futuro e nos ajudar a construí-lo. Por isso, evite se prender ao passado. Utilize as experiências vividas para aprender as lições que foram necessárias para aplicar o aqui e agora. Da mesma maneira, tenha calma em relação ao futuro. Viva intensamente o presente. Dê o seu melhor e você estará construindo um amanhã muito melhor. Pense nisso. Seja obstinado para o sucesso. Acredite em Deus. Acredite em você. Tchau, tchau.